O primeiro lote de insumos adquiridos pela CEMAC foi distribuído para produtores de 15 comunidades rurais do Ramal do Pau Rosa e Ramal da Cooperativa na BR-174, beneficiando piscicultores e avicultores do Polo 8. A aquisição foi feita via concorrência pública com recursos disponibilizados por meio de emendas parlamentares. Com essa alta dos insumos, muitos produtores estavam inclusive pensando em sair, desistir das suas atividades, mas graças a essa ação a gente está trazendo esperança de dias melhores. Nós agradecemos muito a Deus por nos permitir fechar 2021 com uma ação como essa. A compra dos produtos atendeu a uma solicitação dos produtores que, por conta da pandemia e da elevação dos preços da soja e do milho, a base para a produção da ração, não estão conseguindo manter suas criações. A Janis trabalha com galinha de postura no Ramal do Pau Rosa e conta que um incentivo como esse é a primeira vez que recebe. Segundo ela, já estava usando o último saco de ração para as aves. Ela conta que a dificuldade a fez chorar, mas que hoje a gratidão é maior. Porque ontem mesmo eu recebi a notícia do meu credor que me vende a ração, que ele não ia mais me fornecer a ração. E a minha ração para as galinhas, elas dão até hoje. Eu vendo o ovo, eu recebo o dinheiro com 15 dias, né? E para eu poder pagar a ração. E quando ele falou isso, eu fiquei muito apreensiva. Mas Deus é tão bom que enviou esses anjos, né? E trouxeram a ração. Então, graças a Deus e a eles, as minhas galinhas vão comer e eu vou continuar com a minha produção. A Maria da Conceição, piscicultora no ramal da cooperativa, também foi beneficiada. Com três tanques de peixes e sem dinheiro para comprar a ração, ela explica que a quantidade diária era regrada. Para mim foi a maior alegria, gratidão muito grande por estar recebendo. Meu peixinho ficava lá querendo ração e eu não tinha condição de comprar. Um saco para durar um mês todo, um saco de ração. Só enganando o peixe, né? A CEMAC também disponibilizou apoio logístico para todos os produtores beneficiados. Os seis vereadores, que disponibilizaram recursos por meio de emendas parlamentares para a aquisição da ração, acompanharam a entrega. Todos os produtores beneficiados tiveram as suas propriedades visitadas pelos técnicos do Departamento de Agricultura e Abastecimento da CEMAC, momento em que foi feito o levantamento de todas as necessidades. Nos alegra demais fechar esse ano tão positivo. Saber que a nossa gestão do nosso prefeito Davi Almeida, do nosso secretário Renato Júnior, é uma gestão tão humana, tão mão amiga para a zona rural de Manaus. Ao longo das visitas que nós tivemos durante o ano de 2021, nós não prometemos ração. Nós viemos aqui basicamente reunir, fortalecer as organizações sociais, fazer levantamento das demandas e estamos hoje fazendo o cumprimento de uma ação que não foi promessa, mas que a nossa visão, a nossa forma de trabalho na Prefeitura de Manaus, por determinação do nosso prefeito, é uma gestão de ação. Legenda Adriana Zanotto